Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Kepler Weber, mais especificamente sobre a sua apresentação institucional, os principais indicadores e se vale a pena investir na companhia. Para quem ainda não conhece, a Kepler é uma empresa especializada em soluções para o setor agrícola, principalmente nas áreas de armazenagem e beneficiamento de grãos. A empresa foi fundada em 1925 em Porto Alegre e desde então ela se tornou o líder no fornecimento de equipamentos para armazenamento e processamento de grãos. Nesse vídeo eu não vou entrar nos resultados do primeiro trimestre de 2023, eu falei bastante no último vídeo que eu fiz sobre ela, vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas basicamente foi um trimestre bem mais fraco que no ano anterior, ela apresenta uma redução de 26,2% na sua receita líquida, a margem bíblica teve uma redução de 9,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior, em relação ao ROIC ele caiu 19,6 pontos percentuais. Mesmo com esses resultados mais fracos, a sua participação de mercado corresponde a 40%, sendo que ela é líder no pós-colheita. A Kepler possui uma vasta gama de produtos, entre eles estão silos, secadores, elevadores, entre outros produtos e equipamentos utilizados no manuseio e armazenamento de grãos, como soja, milho, arroz e o trigo. Ela está presente em 53 países, com 130 agentes comerciais, e ela também possui 7 centros de distribuição no Brasil. Ela tem capacidade de fornecer equipamentos para armazenar 5 milhões de toneladas grãos por ano, além de duas fábricas estrategicamente localizadas no Brasil, e tem uma capacidade de administrar 300 obras simultâneas. A empresa também oferece soluções integradas que combinam vários equipamentos, visando sempre fornecer uma solução completa para o armazenamento e processamento de grãos. Nos últimos anos, ela vem apresentando um crescimento bastante significativo. A taxa de crescimento anual na sua receita líquida é correspondente a 20%. No ano de 2016, a sua receita líquida foi de 475 milhões, e no ano de 2022, saltou para 1,8 bilhões. Olhando essa imagem, fica bem nítido que esse crescimento se deve aos últimos dois anos. Ela é uma empresa que está presente em toda a cadeia do pós-colheita. O crescimento populacional e a demanda global por alimentos só tendem a aumentar ao longo dos próximos anos. Isso acaba impulsionando o resultado da companhia. O Brasil é um importante exportador de várias commodities. Entre as principais estão a soja, o milho, café, açúcar, o arroz, carne bovina, entre outras. As nossas terras agrícolas e os nossos recursos naturais contribuem para uma ótima posição de mercado. A Kepler tem uma participação bastante relevante. Ela possui presença nas principais commodities. A cadeia do agro possui alguns pilares que andam em conjunto. O principal é a maior receita para o agricultor. Isso faz com que ele aumente a sua capacidade de armazenamento, e consequentemente, isso traz mais eficiência para as suas operações. Inclusive, o Brasil é o único país com duas safras no ano. Isso faz com que a empresa que atuou no setor tenha um potencial de crescimento muito maior na comparação com os outros países, além das projeções futuras, que são bastante positivas. A Kepler visa uma maior participação nos negócios internacionais, além da América Latina. Ela vem se adequando para ter cobertura de assistência técnica nos 27 estados. Nos últimos 20 anos, o Brasil vem liderando a produtividade agrícola mundial. A nossa taxa de crescimento é correspondente a 3,18. Os dois países que mais se aproximam em crescimento de produtividade é a Índia, 2,93, e a China, 2,03. Sendo que a média mundial é de 1,66. O Brasil é um país conhecido por sua agricultura abundante e diversificada. Somos um dos maiores produtores agrícolas do mundo, e temos um papel fundamental no fornecimento global de diversos produtos agrícolas. A produção total de grãos no Brasil vem crescendo gradualmente. Na área plantada, a taxa de crescimento é de 2,4%. Na produtividade é de 3,2%. E na produção de grãos, 5,7%. Esses dados se baseiam em milhões de toneladas. A expectativa para o setor nos próximos 10 anos é de um crescimento contínuo e uma maior relevância global. É importante ressaltar que as perspectivas podem variar de acordo com fatores como políticas governamentais, avanços tecnológicos, volatilidade do preço das commodities e demanda do mercado. No entanto, no geral, espera-se que o setor agropecuário continue desempenhando um papel crucial na segurança alimentar global e no desenvolvimento econômico nos próximos anos. Em relação aos principais indicadores da Kepler-Weber, a sua cotação está em R$ 8,50. Esse pico que pode ser observado foi quando aconteceu o desdobramento das suas ações. O desdobramento foi em função de 2 para 1. Isso quer dizer que cada ação ordinária da sua titularidade, o acionista recebeu em função do desdobramento mais uma ação da mesma espécie, ficando ao final com duas ações ordinárias. Quem tinha 100 ações, por exemplo, após o desdobramento ficou com 200 ações e assim sucessivamente. O preço-lucro está na casa de 4 vezes, ela está sendo negociada com um PVP de 2,35, a margem líquida é de 19,99%, essa margem atual é 3 vezes maior que a do setor, o setor roda com uma margem na casa de 5 a 7%, ela tem um ROE na casa de 52,26% e um ROE que é de 40,09%. A dívida líquida EBIT está negativa em 0,32%, isso quer dizer que ela tem mais caixa do que dívidas e ela vem apresentando uma taxa de crescimento na sua receita nos últimos 5 anos de 24,17% e nos seus lucros de 110,24%. Quando olhamos esses indicadores atuais e a sua apresentação institucional, eles refletem um desempenho sólido e grande potencial de crescimento futuro, ela vem ganhando participação de mercado, tem um baixo endividamento, tanto a sua receita quanto o seu lucro líquido estão crescendo, em relação aos dividendos dos últimos 5 anos, ela vem apresentando um sólido crescimento, o dividend yield atual está em 12,08% e o dividend yield médio dos últimos 5 anos está em 3,30%. Ela vem apresentando um crescimento significativo em todas as suas linhas de negócios, o dividend yield atual é reflexo disso, no ano de 2022 a companhia fez 3 anúncios de dividendos, os 3 anúncios foram nos meses de março, agosto e novembro, em 2023 ela fez um único anúncio no mês de março, e a expectativa é que a companhia faça mais 2 anúncios, particularmente eu não considero a Kepler uma boa pagadora de dividendos, eu acredito que o ano de 2022 foi bem atípico para a companhia, mas por outro lado eu vejo ela como uma empresa com muito potencial de crescimento, ela atua em um setor que vem apresentando resultados sólidos, ela é líder de mercado, e a principal missão da companhia é se tornar referência global no pós-colheita. Na comparação da Kepler Weber com os principais índices nos últimos 5 anos, ela apresenta uma valorização na sua cotação de 529%, apesar das quedas recentes na sua cotação, a companhia chegou a apresentar essa valorização acima de 500%, no longo prazo a companhia deve apresentar resultados cada vez melhores, e se você tivesse investido R$ 1.000,00 na Kepler há 5 anos atrás, hoje você teria aproximadamente R$ 6.299,20. Os principais pontos positivos da Kepler Weber, ela tem uma grande experiência de mercado, ela atua no mercado de armazenagem e processamento de grãos há mais de 90 anos, nesses últimos 90 anos a empresa se tornou reconhecida pela sua alta qualidade dos seus produtos, sem contar que ela vem ampliando seu portfólio de produtos e serviços, oferecendo soluções cada vez mais completas para o mercado agrícola. Além de possuir presença global, ela é líder de mercado no Brasil e também atende a outros países, o que lhe confere uma maior possibilidade de expansão. Os principais riscos ao investir na Kepler Weber? A Kepler está sujeita às flutuações de mercado de commodities agrícolas, isso pode afetar a demanda por seus produtos e serviços, além do risco cambial, como a Kepler Weber tem operações em outros países, ela está exposta a um risco cambial, isso pode afetar a sua receita e as suas despesas, além do risco de concorrência. O mercado de armazenagem e processamento de grãos é altamente competitivo e também temos o risco de eventos climáticos. A Kepler Weber está sujeita a eventos climáticos, como secas e inundações, isso pode afetar a produção de grãos e consequentemente a demanda por seus produtos e serviços. E é isso pessoal, e se você gostou do vídeo, deixa um comentário aqui abaixo, na descrição do vídeo tem alguns conteúdos que você pode gostar, e nesse card aqui em cima temos um conteúdo sugerido e o último vídeo do canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!